A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa... É grande, cara. Calma, galera. Calma. Calma. Ainda não é a nossa nova casa, mano. Não, não é? Mas tem algo muito importante que a gente precisa fazer aqui hoje. O quê? Caramba, você está doido, mano. Essa casa é muito top. É nervosa, mano. Você tem a impressão que você já veio aqui? Eu já vim aqui. É. Falando nisso, o João já fez um vídeo aqui. É. Sim, eu já vim aqui uma vez. Vocês acreditam que... Ô, tropa, não é possível que o Gabriel está com a mesma camiseta da antissocial. Não, 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 não. Isso é impossível. Pô, isso é impossível. Cara, não tem outra roupa. Acabou de ser detectado, acabou de ser confirmado que o Gabe não tem outra roupa. O Gabe só usa roupa antissocial. Nunca vai trocar de camiseta. Ele é maluco. Esse cara é maluco. Ele é assim. Não tem o que fazer. O cara que mora nessa casa, ele é... Fala mesmo. Oi, Taspio, manda salve, te amo, você e o melhor. Quem ama o calvo digita 5. É nóis, então. Ex-neto. Na verdade, os bisavós dele eram donos... E você que está aí no canal de cortes, se você está assistindo esse vídeo, comenta um 5. Vou ficar feliz demais, vou dar amém em todo mundo que comenta 5 no canal de cortes. É uma casa atual que eu moro. É sério? É. Mentira. Ele é da família Marx. Não. Não, God. Que legal. Ele pediu para eu... Taspi, u, você parece o do cara blanquinha que estava dizendo que você tem 3 entradas e que tem gente falando que você é brossa. Eu não estou ligando para nada. Família Marx. Ele pediu para eu vir aqui. Brossa esse cara aí no fundo. Oxe, por que eu? Ele quer conversar com você, mano. Tem uma coisa que eu trouxe ali no carro que é dele. Na verdade, não que seja dele, mas pertence mais a ele do que eu. É uma coisa que os bisavós deles deixaram e que eu encontrei lá. E eu preciso de trazer para ele, mas antes ele queria conversar com o Gabriel. Vamos lá? Bora. Sim, ele que chamou. Você acha que esse cara transa? Possível. Porra, se ele chega lá... Esse cara é maluco, viado. Pô, acabei de olhar para ele e é nítido. Penevis, tu é louco. Tu é louco, cara. Olha a cara dele, tipo... Porra! Não sou que me corta mesmo. Taz, pi, u... Quem está no canal de Clippers, deixa o like e se inscreve. Gote. Porra! Oi, Taz, piu, tudo bem? Bem. Poderia me mandar um salve especial? Meu nome é Alexandre, ficaria muito feliz. Amo... É nóis, Ale! Tamo junto, lindão. E aí, tudo bom? Tudo bom? Olha a cara do Gamer. E se eu fosse você, um AD muito rápido. Eu já se inscrevi aqui no canal de Cortes, porque, mano, sai tudo na hora que acontece. E é o único canal do Brasil que sai tudo na hora que acontece. Então, se inscreve aí, deixa o likezão no vídeo e bora continuar. E aí, mano? Tudo bom? Tudo bom? Ah, mas por que você me trouxe aqui, velho? Gabriel, ele pediu para conversar com você. Só porque eu gosto dele, velho. Ele pediu para conversar com você, mano. Tudo bom, mano? Olá, mano. Porra, batalha de gigantes. Meu Deus, o Pereba vai tomar um amasso do Gabe, viado. Literalmente. Nossa, falei batalha de gigantes. E vai tomar um amasso, pegou num clima meio gordofóbico, né, rapaziada? Mas não levem para esse lado, tá? Eu quis dizer... Porra, nada foi no sentido gordofóbico, tá? Calma, calma, calma. Calma, Gabriel. Mano, ele foi o cara que me deu o soco, velho. Eu sei, cara. Só porque você me trouxe aqui, mano. Porque ele pediu. Ele queria conversar com você, Gabriel. Calma. Calma, ele quer conversar com você. Ele faz uma armada para bater em mim. Não vai, a gente está aqui. Você acha que ele ia bater... E se ele faz uma armada para bater em mim? Tchau, quieto. E você? Não, não vai dar para o meu. Ele quer conversar com você, mano. Ele falou que depois de tudo que aconteceu, ele ficou com peso na consciência. Ele já me chamou, já pediu desculpa para mim. Agora ele quer pedir desculpa para você, velho. Só isso. Olha a cara do pereba, viado. O cara usa a camisa da Polo Ralph Lauren, mano. Meu pai usa essa porra, velho. Porra, vai no rolê com uma camisa da Polo Ralph Lauren. Vem fodendo. Ah, vai tomar no cu. Pô, as coisas não se resolvem assim. Me desculpa, Game, mas o cara que me... O cara que chega em mim, me desmerece. O dia que ele me der um soco... Pô, eu ia fazer estourar todas as perebas dele, primeiramente. Pô, o cara te bateu e vocês estão no clima de beijo. Sai fora. Perdão. Não. É isso. Que bom, mano. Sem rancor, sem mágoa. Tá, bom. Parabéns pela atitude e... Eu tenho uma coisa que está ali no carro que eu acho que pertence mais a você do que eu, mano. O que é? Eu vou pegar. O que é isso? Me fudeu, viado. Ah, não. Pô, agora acabou comigo. Parece que eu tomei dois tiros, viado. Não, 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 não. Aí fudeu de vez. Olha a cara do Penevis com essa canela. Meu Deus. Perna torta. Pô, o Game deu um murrão nele, cara. Volta. Cara, não dá pra ver. Ó. Que isso? Que isso, Gabriel? O que você fez? Acabou de dar um tapa na cara do moleque, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ai, Gabriel. Nossa, nossa. Agora a gente está aqui, né? Luta de baleias. Pô, esse agora no Itaqui time fudeu. 100%. Esse aí foi o melhor de todos. Esse aí foi o melhor de todos. Por favor, para de ser fiscal de marca. Muita gente entra em depressão por não poder comprar um derline. Cara, eu tô sendo fiscal de marca com uma marca cara. Aí nem eu posso comprar a Polo Hofflor e custar mais de 600 pau. Por isso que eu só compro roupa falsa. Porra de urubu, ô idiota. Gabriel, vai pro carro, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, mas aí. Nossa, velha. É, mano, foi mal, mas... Não, relaxa. Não, relaxa. O Gabriel está assurtado. O Gabriel, espera! LX mandou 5 reais. Isso, quebra meu carro, cara. O Gabriel está marginal. Não, muito mais lendário. É o Will Smith agora, né, rapaziada? É o novo nome do Gabe. É o Will. Gabi, vem pedir desculpa pra ele. Agora você tem que pedir desculpa, meu. Por que você fez isso? Foi mal, mano. Coitado gordinho. Ela soltou uma beça. Nem fudendo. Cacau, o quê, cara? Às vezes precisava pra... Enfim. Dane-se. Ô... Blackzinho, underline, Guilherme. Tu tá spamando? Desde a hora que o vídeo começou, aí foi o primeiro tapa. O tapa do Snorlax. Ô, retardado! Eu tô lendo essa merda? Desde a hora que eu olhei pro chat. Eu só não te respondi, porque eu achei extremamente deselegante essa porra do Snorlax que ele tá falando. Eu nem sei quem é Snorlax. Quem que é Snorlax, seu merda? Quem é Snorlax, seu merda? Ai, você me fudou. Ai, você acabou comigo. Já volto. Ó, não tô rindo, tá? Eu tô com coceira no céu da boca, daí eu fico assim, ó. Meu Deus do céu. Você é um idiota. Calma, Vitória. Eu vou pegar o bagulho aqui. Já conversa, Gabriel. Caralho, vídeo já é mais falso que o Taspio. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Meu cabelo é falso, minhas roupas são falsas, meus tênis são falsos. Tudo é falso, meu, né, rapaziada? Valeu, UD, te amo, lindo. Ô, Pedrinho, obrigado pelo gank de nove pessoas, lindo. Deus te abençoe, tá? Valeu, Taspio, dá o bumbum, potei... Depois eu agradeço. Isso foi alguma coisa pra agradecer todos? Valeu, Poteito. Valeu, Pedro. Valeu, Taspio, Bilola. Valeu, Luan. Valeu, Edu. Valeu, Iodabi e valeu, Leimer. É nóis. Irmão, bom, tem assinatura dos seus bisavós aqui. Isso é a senhora Marques. Essa foto tava lá em casa, atrás de uma parede de gesso. E eu acho que ela pertence a você, mano. Pô, você tá sentindo dor até agora do tapinha do Gabe? Tu é maluco, cara. Pô, esse cara aí dá ré. Dá ré. Ré? Rézinha. Valeu, Francisco. Te amo, meu lindo. De nada. Francisquinho. Pela, é a sua. Você tá falando. Tô falando. Tô falando. Tô falando mais uma vez. Não, eu tô falando. Tô preocupado com qualquer coisa, sério. É tipo um tapa na sua cara, sabe? Desculpa. Gabriel, eu não sei o que tá acontecendo. Bora, galera. O que vai acontecer agora? Gabriel, pelo amor de Deus. Me explica o que que foi isso. O cara chamou você aqui na casa dele pra pedir desculpa e você vai lá e dá um tapa na cara dele? Mano, ele me deu um soco. Essa foi a única forma que eu achei que perdi. O cara chamou com a Bianquinha. Gode! Cá, cá, cá. Gode! Gode, porra! É isso, caralho! Pô, isso aí é um cria de verdade. Pô, João, se tu reclamar com ele. Ó, soco se resolve no soco. Porra. Me encheu o saco? Eu vou dar soco. Foda-se. Foda-se. Porra. Ah. Pô, depende das paradas, né? Depende. O soco é o último dos últimos, dos últimos, dos últimas coisas que pode acontecer. Tudo tem que ser no papo. Mas, cara, se o cara vem e me bate, eu não vou pedir desculpa pra ele. Eu vou bater nele também. Foi assim que a Nádia me ensinou. LX mandou cinco reais. Coloca o hino do cruzeiro nessa porra. Ai, 2017, não foi roubado o seu gamba. Porra, de hino do cruzeiro, cara. Ninguém torce por cruzeiro na minha live. Cara, as coisas não funcionam assim. Você nunca devolve violência com violência, mano. Ah, tá, João. E na próxima vez o cara for lá, me bateu, eu retribuei ele com um buquê de flor. Gênio! Gode! Pô, eu te amo, Gabe! Porra, você cria, caralho! Você se vestiu de conguito pra fazer live hoje? Me vestir. Porra! Cara, o Gabe é muito cria, viado. Não dá, não, mano. Ele literalmente nasceu na favela. Dá pra você olhar pra ele e falar assim, esse cara é favelado. Esse cara é favelado. Esse cara é favelado. Favelado. Esse aqui é favelado. Olha, zap! Pô, meu celular nem tá aqui, gatão. Tá lá fazendo download, atualização. E agora? Deixa eu te perguntar, o que aconteceu com o Gabriel? Ele tá muito esquisito, tipo, meio agressivo. Táspio, como que você foi professor? Até agora eu não acredito. Tu é muito burro. Ô, Jair, eu sou formado em educação física, o teu merda. Ele não pode ser assim, que ele tem que conversar. Porque ele tá muito... Ele tá muito estranho, exato. Tipo, revoltado. Bateu no rio. É, mas não é só essas questões, não. Ele parece que tá meio assim. É, ele tá meio distante. Todo mundo que tá vendo isso na porra do canal de Cortez e tudo corno, venham todos ver essa merda ao vivo, seus filhos da puta, mas já que está lá no canal de Cortez, deixem o like e dê um sub. Pô, não sei nem o que te dizer. Eu acho melhor, tipo, você conversar com ele, sabe? Conversar de um irmão, por irmão? Acho que ele tá precisando de alguém pra conversar. Certo, assim, conversa com ele, mas, né, Sérgio? Eu falei pra ele até falar com você. Pô, vamos ser honestos? Eu tô extremamente do lado do Gabriel agora. Pra mim não vale a palavra do João, não vale a palavra da Vitória, não vale a palavra da Letícia e nem do Peneves. Hoje eu sou do lado do Gabriel. Pô, o Gabriel fez certinho. Pô, vai tomar desaforo? Não. Isso aí é impossível. Pô, o cara apanha e vai... Sai como um apanhado da história? Nem fodendo. Acho que mais eu... Ele não vai falar. Valeu, Lipe. Valeu, Knight. Anão é baixado. Obrigado. Valenzinha, é nóis. Salve, Taz. P. U. Blacks da voz. Manda salve. E aí, Blacks. E quem comeu danigual digita sim. Valeu. Valeu, Lipezão. E aí, Gabe? É, beleza? Bom. Taz. É... O... Procura o jogo de voo nas TN e joga em live. Já joguei. Muito bom. Vai lá? Um dos melhores. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Tudo ótimo. Tudo ótimo. O que é o milkshake de morango? Ah, o milkshake de morango é foda. Pô, tu vai no Mac pra comer sorvete? Isso aí devia ser proibido. Pô, tu vai no Mac pra comer um Big Mac? Você vai no Mac pra comer a promoção dois clássicos por 15, que agora eles tiraram porque acho que o McDonald's tá pobre e eles tiraram essa porra que eu comia pra caralho? Pô, eu ia no Mac pegar quatro anos e gastava 30 reais e saia feliz da vida. Tinha almoço pra janta e pra madruga. Pô, tem coisa melhor do que você ter um rango garantido pra madrugada? Me fala. Tem alguma coisa melhor que isso? Você saber que, pô, você jantou gostoso e de madruga tem alguma comida maravilhosa te esperando. Se muito foda, Joel Caetano. É isso, o JC é foda mesmo. Dois milkshakes de morango. E uma batata. Você não tá com a batata? Você não? Ahn, só os dois milkshakes mesmo. Só dois milkshakes, tá? Tá. E aí, tá gostando de ouro? Tá, tá, tá. Top, né? Uhum. Diferente de Curitiba. Muito. Você tá aqui na roça? Não precisa. Qual é o seu nome aqui? Crédito. Passa no cabelo. Obrigado. Moça, tem como mudar o meu milkshake pra vomaltine? Vocês sabem que nesse corte que deu agora, sabe o que aconteceu no corte? O Gabriel falou assim, ó. João, fala que eu quero um Big Mac, um Big Taste, eu quero aquele novo de picanha com cheddar e uma batata grande e uma coca zero. E não existe mais o milkshake. Obrigado. O Big Mac queria, porra. Tem que comer mesmo. Vou experimentar o de ovo maltine hoje. Isso é bom. Pô. O McFlurry de ovo maltine, eu seria extremamente patrocinado por ele. Vocês já comeram? É o melhor. É o melhor. O McFlurry de ovo maltine é sinistro. Aê, obrigado, viu? De nada. É o trabalho. Obrigado. Tchau pra vocês. Tchau, 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 tchau. McFlurry de Kit Kat é o melhor? Cara, o de Kit Kat é gostoso, só que ele tem uma parada. A parada do de Kit Kat é que, mano, tem um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Esse aí é de nutelinha. O bagulho é o de ovo maltine. Escuta o que ela falou? Não. Tchau, João. Tchau, Gabriel. Ih? Caralho. Legal. E aí, fazia tempo que a gente não fazia isso, né? Vem aqui, pediu o Mc, eu e você. Fazia tempo. Foi no almoço. Agora é a janta. Maluquice. Verdade. É. Tem algumas coisas que a gente precisa conversar, né, mano? O McFlurry de o maltinho é o My Top? É o My Top. Obrigado. Como é que tá na escola? Você tá afrontando isso, né, velho? Oi? Pô, mano, tipo, já faz umas... Uns três vezes já que eu entrei na escola, você vai perguntar hoje, isso? Não, tipo, eu sei que a Vitória falou como você disse, mas, pô, mano, sei lá, né? Ele tá a cria, tá? Ele tá bem diferente. Eu tô gostando de ver o Gabe. Ele tá respondendo tudo na lata. Valeu, Matias. Valeu, Leleco. Valeu, Andrade. Valeu, Perosab. Quando você realmente ficava comigo, tipo... Ih. Sabe? A gente ia fazer coisas juntos, assistia filme. Jogava bola, tá ligado? Aí você começou a trabalhar demais. Pô, eu tô todo arrepiado. Eu não tô nem brincando. Tá ficando. João, eu vou te pedir uma apelação. Não queremos mais Vivian. Não queremos mais Vitória. Devolve a nossa Thaís. Devolve a nossa Thaís. Queremos a Thaís. O sorriso do Gabe com a Thaís era outro sorriso. E se você é a favor da volta da Thaís, agora mais velha, o Gabe mais velho, digita aí nos comentários. Hashtag A Volta da Thaís. Eu vou dar amém em todos os comentários. Pô, para de comentar. É o Cássio. É o Cássio. Vai tomar no cu, cara. Tudo pra vocês é brincadeira. Eu sei. Sei lá. Eu sei que eu tô errado. Eu sei que às vezes eu acabo não dando o tempo que você merece. E as coisas mudaram, né? Antigamente a gente ficava mais junto. Eu sei que. Mas... Mas... Eu sei que eu tô errado. Pô? Não adianta só eu falar também que eu não tenho tempo, porque não é mentira. Eu... Tenho sim. Eu posso, né? Sair com você mais. E ter aquele tempo de irmão que a gente tinha antigamente, sabe? De passar junto e... É só sair eu e você, né? Sim. Desculpa, mano. Desculpa, eu prometo que eu vou... Te levar na Marlene. Tô zoando, tá, rapaziada? Vou melhorar. Tá? Tá. É... Fazer o seguinte. Vamos viajar amanhã? Ó! Amanhã, tipo, em cima da hora, assim. É, amanhã. Pô, será que eles vão pra Disney? Eu deixo escolher o lugar que você quer ir e a gente vai. Não, nem fodendo. Pô! Se você puder escolher qualquer lugar. Pô, João Caetano. Se você quiser ir pra Dubai, ele te leva. Onde vocês iriam? Puta, agora me fodeu. Cara, eu vou falar onde... O melhor lugar que eu já fui na minha vida. Vocês vão achar que é brincadeira, mas é verdade. Já fui... Mano, eu conheço mais de, sei lá, uns 25 países. Juro. Eu conheço, tipo, a América do Sul inteira. Conheço uma parte de país, de um monte de lugar. Mas o país mais da hora que eu já fui, foi a África, cuzão. Papo reto. A África é muito chave, tio. Pra quem gosta de ver, tipo, animal, tá ligado? Eu fiz safari. Mano, é muito zica, cuzão. Fazer um safari de madrugada. E você não sabe se você vai ou não ver os bagulhos, tá ligado? Pô, eu vi um leão, caralho. Magrinho, magrinho, magrinho. Mano, eu descobri que, tipo, leão... África não é um país, seu burro. África do Sul, ô idiota. É só tu pensar, tu sabe o que eu tô falando, retardado. Me irritou agora. Sério? Sério. Mano, eu, você, a mãe e a Paty. Vou aproveitar que a Paty tá aí e a B. Bora? Vamos. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Me lembra do meu passado. Eu e os meus amigos, batei do espado um no outro, assim, ó. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Era maluquice. Acabou. Pô, esse vídeo foi legal, hein, rapaziada. Porra, trouxe uma vibe legal. Esse vídeo trouxe uma vibe legal. Esse vídeo... Esse vídeo...